Oi gente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca as cercas, tá? Pra ficar certinho, pros animais não fugirem. Então é assim, ó. Se vocês colocarem muito do ladinho, não vai aparecer o pilar, tá? Então tem que fazer assim, ó. Dá mais um puxãozinho pra esse pilar. Viu? Se fizer assim, viu como é que fica? Então não dá, tem que ser separadinho assim, ó. Tá? A mesma coisa é na cerca. Tá? O que que acontece na cerca? Na cerca vocês também tem que dar aquele espaço. Porque se vocês não derem o espaço, ó, tá vendo? Ela tem que encaixar direitinho aqui, ó. Ficar um pilarzinho. Porque se não ficar o pilarzinho esse, Ó, se ela ficar assim separadinha, ó, ela não vai fechar. Então tem que ficar assim, ó. Pilarzinho, tudo pilarzinho certinho. Tá? Eu tô fazendo essa, dando essa explicação porque uma amiga minha, a loba, tá? Ela pediu pra mim dar uma dica que o pessoal tava pedindo o negócio da cerca que não tava conseguindo. Tá? E a mesma coisa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no canto como é que é. Ó, vocês põem assim, viram, tá? E puxam. Deixa eu botar essa aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Já ficou o pilar. Tá? Daí tem que girar essa, né? Você não precisa, ó. Tá vendo? Sempre vai ficar o pilarzinho. Só nesses cantos da fazenda que não tem ali o espaço, tá vendo? Em cima do marrom, ó. Ela não vai funcionar porque não tá, ela tá em cima da terra. Tá, ó. Tá? Mas ali, ó. Aqui ela já vai. Ó. Deixa eu girar essa aqui. E agora aqui não deu. Tá? Mas é isso aí, gente. Tá? Não tem, não tem o mistério. Puxou, fica o pilarzinho, tá? Não tem como vocês errarem. Ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele fica o pilarzinho, ó. Pra grudar um no outro. Qualquer coisa eu tô lá no clubinho, é só pra não tá. Ah, beijinhos, beijinhos. E tá aí, lobo, o vídeo que tu pediu. Beijos, tchau. 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 Tchau.